Sei que cê odeia ter uma vida exposta, mas eu não consigo não falar de você Sei que você ama mordida nas costas, pouco importa ele, o importante é só eu e você Ai, que saudade dela, do cheiro dela, da boca dela Foto no fundo da tela do meu celular Ai, que saudade dela, eu quero aquela Se entende tudo que eu falo e não quero falar Sim, sei ser sincera e quero tudo que envolve ser sua Pode vir me beijar na rua ou no hotel, cheque de frente pro mar Tudo que tem sentimento é bom amar, quando falam da gente é tão ruim É que eles não entendem, entende, nem tô a fim de explicar Só penso em nós dois Corto o frio e ela me incendeia Me devora, amor, com a luz acesa Me embaraça e eu fico presa Sem saída eu caio nessa teia Porque toda vez que você sai, me pergunto pra onde vai E a saudade que você me faz Me deixei marcar na parte de trás, nós dois podendo demais Ai, vinte e quatro horas quero te ter na minha teia Eu já sou seu, sempre que eu tô dentro Seu corpo no meu estremeceu Nós quebrando a cama e já anoiteceu Escureceu e o tempo passe Eu perco a conta de todas as vezes que a gente transou Pele na pele, essa cena acho que eu já vivi Troca de olhar, esse beijo sinto que eu já senti Quarto frio, vamos aquecer transando Vou maçar no quarto decorando Me devora com essa cara que santa Eu sei você é malandra Quarto frio e ela me incendeia Me devora, amor, com a luz acesa Me embaraça e eu fico presa Sem saída eu caio nessa teia Me ligou, madrugada é lógico Quer vir pro meu cobertor Sabe que é o real valor Clássico, passa o tempo e não me supera, amor Pede pra me ver e eu não nega, eu vou Sabe que aqui vai ser só emoção É que eu tô virada há três dias Tem tempo que eu não vejo a minha família Todo dia eu tô na pista Um dia eu tô na França No outro eu tô na Bahia É o amor que tem no seu olhar Como se eu fosse voar Lua no céu, tocando o mar Ai, que sorte dela, do cheiro dela, da boca dela Ai, ai, ai Quarto frio e ela me incendeia Me devora, amor, com a luz acesa Me embaraça e eu fico presa Sem saída eu caio na sua teia Quarto frio e ela me incendeia Me devora, amor, com a luz acesa Me embaraça e eu fico presa Sem saída eu caio na sua teia Aaaaaah 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 A CIDADE NO BRASIL